Galera, como sempre, eu tô aqui de novo pra fazer análise do episódio de Boruto. Dessa vez, é claro, do episódio 21, claro, 21, isso mesmo. Galera, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o pessoal que deu o feedback do react do Boruto. Eu vi vários lá comentando que, sei lá, gostou muito, obrigado de verdade. E eu tô precisando seriamente trazer o react de Boku no Hero, porque o anime tá pegando fogo também, eu tô curtindo demais. Então, se você tá afim que eu faça esse react reagindo ao Boku no Hero, deixe seu comentário aí pra eu saber se vocês apoiam essa ideia. Agora, chega de rolar e bora pra análise de Boruto 21. Ei, net, Trunks, Peter aqui. Galera, o episódio de hoje, né, cara, começa com aquele flashback marotinho, né, que todo mundo ama. Ah, beleza, flashback foi de louco. E o melhor de tudo, cara, é que o flashback foi do episódio passado. Ou seja, era somente pra encher linguiça mesmo, cara. Ou então tem ninguém com mal de Alzheimer, né, cara, não é possível, semana passada, eu ainda lembro, galera. E o mais engraçado é que essa lembrança, né, foi acabar somente em 2 minutos e 43 segundos do anime. Cara, fora que ainda tem a intro. Ou seja, claramente, o pessoal da produção tá pegando umas dicas aí com os produtores de One Piece, né. Brincadeiras à parte, galera, o episódio foi muito bom mesmo, muito bom. Eu tô rindo porque sempre começa assim, é muito bom. Eu vou até dar um play, né, cara, só pra dar um play. Enfim, vamos lá. Eu achei super mesmo interessante do início ao fim. Foi legal, galera. Logo depois da abertura do anime, já foi mostrado lá que a Sakura ainda tá internada no hospital. A mim não foi o Condrico. E dá pra ver claramente que ela tá muito preocupada com a Sarada, né. Quer dizer, ela precisa se curar e ela não tá precisando se sarar a Sarada. Não, não consegui fazer essa piada aqui, tá bom. Que bosta. Também, galera, como é que ele vai ficar preocupado com a filha, né, depois do que aconteceu? Agora tá fazendo perguntas insanamente, né. Totalmente plausível a preocupação da Sakura. E ainda pra ajudar, a Shizune fala pra Sakura, né, que ela seguiu o Naruto e ela queria fazer algumas perguntas pro Sasha. Saca só. Nada como uma boa amiga, né, pra acalmar os nervos, não é? Amizade de mulher com mulher, né. Avançando mais um pouco no episódio, a gente pode finalmente ver a continuação do episódio de Boruto, né. O Sasuke como um bom pai, colocando uma espada do lado do rostinho da filha, né, da barba dela. Nerd, na boa, dá um desconto aí pro cara, tava preocupado de ser o Shin, né. Querendo tirar proveito daquela situação. Mas antes do Sasuke fazer, né, algum tipo de caquinha, a Sarada grita, papá, né, com aquele grito maravilhoso. E o Sasuke finalmente reconhece a filha dele. Que isso, hein, Sasuke? Tá mandando bem com o pai, hein. O rosto tu não reconhece, mas a voz sim, esse cara é demais, né, reconheciou o vocal, né, grande papai. Aí uma cena, assim, super engraçada que aconteceu logo depois que foi a Chocho, né, mais uma vez querendo sentir o toque, né, de alguém completamente aleatório, né, na cabeça, assim. Que o cara é um gatinho. Pô, cara, sei lá, eu não acho que o Sasuke, assim, seja tão gatinho. Naruto é mais, hein. Bom, enfim. Avançando, né, um pouquinho mais, a gente pode ver um diálogo interessantíssimo da Shizuri com a Sakura. Como eu disse em um vídeo passado, a Sakura já sabia que a Sarada possuía o Sharingan. E, obviamente, ela tava escondendo isso dela. Agora eu te pergunto, né, Ati, por que, né, de esconder isso a Sarada? Bom, que eu tomara que deem uma boa explicação pra isso depois, né, senão vai virar mistério sem resposta, hein. Logo depois dessa cena com a Sakura, a gente pode ver a Sarada finalmente criando coragem e colocando tudo o que ela tá pensando pra fora. Sacou? Tudo, são tudo. Ah, cara, eu tô me transformando. E acaba acontecendo uma cena bem emocionante. Até porque, imagina só, cara, você vai ficar anos sem ver seu pai, então quando você reencontra ele, né, ele quase te mata, né, e ainda não te dá bola. Mas, bora dar um desconto mais uma vez pro Sasuke-kan, né, e mais uma vez no anime a gente pode ver que o Sasuke não quer que ninguém saiba o que ele tá fazendo. Porque no flashback deu pra ver nitidamente que ele quer o mínimo de pessoas possíveis, né, que saibam da missão dele. Obviamente dá pra ver que ele ainda sente remorso por tudo que ele aprontou. Galera, nem o Orochimaru, que matou um Hokage, é odiado mais, né, quanto mais o Sasuke... Uma cena bem engraçada também foi que quando a Shosuke foi tentar conversar com a Sarada pra dar algum tipo de motivação, ela acaba ficando nervosa, né, e não sabe o jeito de iniciar a conversa. Então, né, ela fica comendo aqueles salgadinhos e aquilo foi engraçado. Tem gente que acha que eu sou gordofóbico, ok, mas são os japas que sacaneiam os gordinhos. Todo gordinho anime tem que ser comilão. Pô, que essa é sacanagem, isso aí que é gordofobia. Outra cena, né, do salgadinho que foi bem criativo foi a Inocência da Shosuke, né, de oferecer o salgadinho pro Sasuke, né, pra que ele se desculpasse com a Sarada, enfim, foi legal, foi legal. Mas, pera, galera, o Sasuke tem que comer, né, ou não é? O cara é ninja, não é uma árvore pra se alimentar de sol, tem que comer alguma coisa, nem que seja aquela porcaria que ela tá comendo lá. Então, depois de muita enrolação, finalmente chega o momento que todo mundo tava esperando. O pau quebrando entre Naruto e Sasuke contra Shin. É, Shin Shio. Shin. E, cara, eu tenho que te falar, eu gostei demais, galera, de verdade. Viu o Sasuke e o Naruto lutando, né, juntos novamente. Teve tudo, galera, o Sasuke usando o Hinegan, o Naruto usando o manto da Kurama. Pô, foi demais, galera, admite aí. Uma coisa super legal também foi que deu pra ver que o Shin precisa tocar no objeto que ele deseja controlar com o Manguke Sharingan. Ou seja, não é qualquer arma que ele consegue controlar, até porque dá um certo trabalho conseguir tocar na arma, né, do inimigo. Não, vai lá, na arma, vida, vai entender mal, não. Quanto mais, né, a arma do Sasuke. Mas, né, como um bom anime, ele consegue e acaba fazendo a espada do Sasuke perfurar a barriga do Naruto. Mas é o seguinte, agora o Naruto e o Sasuke já conhecem aquela técnica. Eu duvido eles darem esse mole de novo. Então, Shin, tu vai ter que treinar. Shin, Shio. E, cara, eu tenho que dizer, o Sasuke e o Naruto estão bem molengas e enferrujados. Pô, cara, na boa. Até a Kurama disse isso, né, o que leva a gente pra frase que o Shin acabou dizendo durante a batalha. Paz faz a humanidade não evoluir, né, ou algo assim, sei lá. O que leva a gente a pensar que isso vai ter um peso na história. Porque, claramente, os dois estão bem mais enferrujados mesmo. A gente quer ver porrada, né. Os caras, pô, a gente achou que ele é um Shin, então ia tomar um sacode bonito ali. Mas, pô, o cara já chegou, né, bancando os dois ali, enfim. Então, como o Naruto tem o poder da Kurama, o ataque do Shin não serviu de nada, já que o Naruto possui uma regeneração elevadíssima, né, galera. Saca só a cena aí. Mas, depois disso tudo, ele resolve atacar a Sarada, o que faz com que o Sasuke pule na frente do ataque pra impedir que a filha dele se machuque. Ah, bonito, bonito ato do pai, achei bacana. Mas, pensa só comigo, cara. Por que diabo, né, de motivo, ele não usou o Suzano ou então qualquer Jutsu pra repelir os ataques? Mais uma prova aí que os dois estão enferrujados em batalha. Ou então é mais um Mistério Sem Resposta. Claro, cara, em seguida a gente tem aí uma das cenas mais iradas desse anime. Com o Naruto e Sasuke estavam imobilizados pelo ataque do Shin, ele resolve que iria roubar o Sharingan do Sasuke. Só que o que ele não esperava, e nem a gente, lógico, é que a Sakura viria do nada pra dar, caraca, um socão na força do Shin. A Sakura não é mais inútil não, galera. Cara, foi muito engraçado, né, abriu um rombo gigantesco no chão, né. Foi muito, cara, parecia até o Piccolo Jr., né, depois do Kamehameha do Goku no clássico, lembra disso? Então, pro final do episódio, o Shin tenta sequestrar a Sarada, só que a Sakura acaba salvando ela de ser sugada pelo Sharingan, né, e acaba sendo sequestrada no lugar, né. Ela foi, tudo naquele negócio lá com o Plankton Face, enfim. O que leva a gente a crer que o próximo episódio vai ser bem interessante. E eu vou estar na área, rapaz, já sabe o que? A gente vai assistir juntinho, grudado, tamo junto direto. Então é isso, né, Arti? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Você gostou? Cara, não esquece de se inscrever, é muito importante que você se inscreva nesse canal, né, pro YouTube não ficar sabotando a gente, não. Tem que se inscrever, clicar em cima e fazer tudo, clicar em tudo, rapaz. Valeu, galera, obrigado de verdade, deixa aquele like, tô voltando no próximo vídeo. Obrigado, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho